Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Bia Faquinha aqui com vocês. Hoje eu vou estar mostrando a gente usando o BlueStacks, tá? Baixando o Harry Potter Hongarte. Vamos voltar aqui pra mostrar pra vocês. Tá, ele vai ter que testar agora. Vocês vão clicar na imagem e vai ter a opção de instalar aqui. Aí você instala, já instalou aqui, ó. Vou mostrar eu jogando o Harry Potter Hongarte pra vocês, tá bom? Tá instalando e terminando de instalar. Harry Potter Hongarte Mistéria. Jogaram. Vamos aumentar a tela. Congratulado. Congratulado. Legalzinha o jogo, parece. Vamos ver. Vamos esperar carregar. Clicou na setinha lá em cima, com um pedacinho. Pra sair o tutorial. Tchau. 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 Pessoal, estão acompanhando aí o vídeo? Estão, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Que é bom? E aí Ameixe é dirigível, cultive a folha e fruta para receber a energia popular. Não, em cultivar tem que ser pago. Fecha isso aqui. Você já resgaçou a recompensa de hoje. Confira novo mais tarde. Então tá tudo certo. Missão concluída. Sabe aqui três horas agora. Agora sim apareceu. Tchau. 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 Pronto, pessoal, esse foi Harry Potter Um beijo, beijo. Fui.